Quem tá falando com vocês é o Jatavê, porque é mais um vídeo pra vocês, mais uma história. Hoje vamos contar aqui a história do menino Alexandre Melo, isso mesmo, o novo garoto prodígio de São Januário. Quero que eu siga bem pedindo. Pô, será? Vamos dizer aqui, será que o novo Marcelo, pô, ele vai ser um grande jogador. Então vamos aí pra escola do moleque. Alexandre Melo Ribeiro da Silva, mais conhecido como Xandim da Colina. O Alexandre Melo, galera, se vocês não sabem, ele nasceu no ano de, ele nasceu no ano de, o nascimento dele foi no dia 11 de 2 de 1999, valeu? Ele é carioca, tá bom? Nasceu no Rio de Janeiro. E agora vocês vão saber mesmo, a escola do moleque Alexandre Melo. O lateral escã do Alexandre Melo, só pra vocês saberem, ele foi um dos jogadores revelados através da caça das favelas em 2016, tá bom? Que ele jogou pela Vila Aliança, aí ele se descacou muito naquela época lá. O Alexandre Melo, só pra vocês saberem, ele não tinha passado nenhum teste, tá bom? Na época. O Alexandre Melo, ele veio de comunidade, veio de favela, ele não veio de bairro nobre não, galera. O Alexandre Melo, ele passou assim por necessidades, por algumas condições financeiras. Então assim, cara, ele veio de um bairro muito pobre, que é a Vila Aliança, que é uma favela. Mas nem por isso ele falou, eu vou desistir de jogar futebol. Claro que não, ele seguiu, ele correu atrás e com isso formou o time em 2016 na taça das favelas. Ele se descacou na lateral esquerda. Só pra vocês saberem, Alexandre Melo, ele era um meio campo, tá bom? Ele era um meio campo, meio campo que jogava também pelos lados, como ala, então ele não era lateral. Na taça das favelas, ele se descacou e com isso, né, abriu o olho, só pra você saber, do Botafogo, que contratou ele na época, né, no ano. O Botafogo tinha pegado o Alexandre Melo, mas depois, o Vasco do nada, acabou contratando o moleque. No ano de 2015, ele chegou no Vasco, o Alexandre Melo. Aí, cara, desde 2015, na Corina, né, 2015, 16, 17, 18, 19, vai fazer agora, 2020 agora, 6 anos que ele tá no Vasco. Então, assim, cara, pra vocês verem, né, como que é a escola do moleque. E hoje, né, ele, posso dizer que ele foi um dos principais jogadores do Sub-20, né, do Vasco, porque ele disputou a Copa São Paulo, se você não sabe, ele jogou, sim, a Copa São Paulo. O Alexandre Melo, só pra você saber, ele foi um dos garçons do Vasco, né, nos últimos meses, na base, se descacando muito pela velocidade, pela marcação, pelo tempo de bola que ele tem em campo. Então, assim, cara, ele é um jogador muito novo, né, é um cara que tem tudo pra evoluir no Vasco, né, ele fez a sua escraia, só pra você saber, que foi nesse dia aqui, ó. Galera, a sua escraia, só pra você saber, foi na última segunda-feira, que foi no dia 19, contra o Goiás, aonde que o Danilo Barcelos acabou tendo uma lesão, né, na coxa, acabou sentindo, que não teve lesão nada. A verdade é que o Danilo Barcelos, ele tinha tomado um amarelo, e com isso o Luxemburgo colocou um moleque, a consegna também já tinha pedido ele há muito tempo pra ser utilizado, e ele foi utilizado, entrou, não teve medo, jogou muito bem, super bem, mas o Vasco não acabou trazendo a vitória, o Vasco não ganhou, o Vasco empatou, né, o jogo por um a um, tava ganhando e acabou empatando. Então, assim, cara, o Alexandre Melo, galera, ele é um cara também muito humilde, só pra você saber, né, ele não é um moleque que se acha, tá bom, pra quem sabe, tem muitos jogadores de futebol, né, que adora se achar, mano, que adora, pô, bagulho de ouro, relógio de ouro. Mano, o Alexandre Melo, mano, ele é um moleque muito novo, tem só 20 anos, ele tem um meca-80 de altura, só pra você saber, ele é um moleque super humilde, né, então, assim, cara, ele tem tudo pra evoluir no Vasco, ele tem tudo pra evoluir no Vasco, ele teve só pra você saber o seu contrato renovado por mais um ano, então o seu contrato acaba no final de 2020, então, assim, o Vasco tem que correr contra o tempo pra poder renovar o contrato dele ano que vem, né, então, assim, é muito importante, mano, é muito importante ter um jogador bom como ele, né, porque é um cara que ajuda bastante o Vasco, né, e mano, ele é muito novo, ele tem 20 anos, voltando a falar, né, e é isso aí, galera, essa daí é a escola do moleque, né, da Taça das Favelas, pra um gigante do futebol brasileiro, que é o Vasco da Gama, primeiro jogo como profissional, eu tenho certeza que ele vai ter mais oportunidades ainda com o Luxemburgo, provavelmente nesses próximos 4 jogos aqui agora, então, né, provavelmente eu acho que ano que vem pode acabar tendo oportunidade na pré-temporada, então, assim, cara, tudo pode acontecer, vamos ver aí, mano, assim, gostei dele, gostei do futebol do moleque e tenho certeza que ele tem tudo pra se encaixar no Vasco e dar certo no Vasco, valeu, que tamo junto, galera, esse daí foi mais uma história, cara, né, a história dele não é longa, né, não é tanta coisa, mas, pelo menos, dá pra você saber aí, ó, né, veio da Vila Aliança, uma comunidade, uma favela, né, começou jogando bola lá, né, desfocou a cacar as favelas, se descacou, foi pro Botafogo, no Botafogo saiu e veio pro Vasco, então tamo junto, galera, galera, esse daí foi o vídeo, isso aqui é Vasco, deixa muito like, valeu pra cima deles, pra cima deles, isso aqui é Vasco, tamo junto, abraço.